Já imaginou se os alunos do seu colégio pudessem aprender tecnologia criando e programando seus próprios games? Ou trabalhar a cultura maker por meio de experimentações com soluções criativas em atividades mão na massa? E ainda desenvolver habilidades tecnológicas com softwares de produção multimídia como editores de texto, apresentações, artes digitais, planilhas, animações 2D e recursos de inteligência artificial? E se tudo isso estivesse disponível em um único material didático, através de uma linguagem clara, acessível e 100% pautado nas competências e habilidades da BNCC? Então você precisa conhecer a nova edição das coleções Tecnologia para Crianças, Educação Infantil e Tecnologia no Ensino Fundamental da editora CriaDUC. Todas as coleções exploram os principais eixos de tecnologia, como a cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional. E ainda contam com inúmeras ferramentas e recursos digitais do Portal do Aluno, que farão das suas aulas um grande e divertido laboratório, onde os alunos poderão explorar as tecnologias e experienciar atividades, como as de um técnico de hardware, cientista da computação, desenhista, artista gráfico, autor, escritor, jornalista, roteirista, apresentador de TV, desenvolvedor web, inventor maker, programador de games e tudo aquilo que as suas aulas de tecnologia e a criatividade dos seus alunos puderem proporcionar. Para potencializar o trabalho do professor, a solução conta ainda com recursos como planejamento anual, livro do professor, avaliações bimestrais com gabarito e o guia de orientações didáticas, um importante recurso pedagógico organizado dentro dos padrões estabelecidos pelo MEC, com orientações ao professor, aula a aula e sugestões para a aplicação dos conteúdos. Para conhecer mais e fazer do seu colégio a referência em educação tecnológica na sua região, acesse o site www.editoracrieduc.com.br e fale com o de nossos representantes. Prepare hoje os seus alunos para o futuro. Seja tecnologia, seja CriaDUC!